Vou expostar aqui, pai. Vou expostar. Revelando a... Ah, expostou. Ninguém, ninguém, ninguém. Aí, cê errou o camo aí. Em cima do bolo. Tá tirando, não abre, não abre. Vai voltar, vai voltar. Meu Deus. Ó, expostei todo mundo pra cê aí, ó. Vai, correu. Faz uma fecha. Fecha no L, fecha no L, fecha no L. Verde e L, verde e L, L, L. Vai sentar nele. O Freighter Bomb, Freighter Bomb. Isso é onde? O homem está perdido. A escolha da arma é tão pessoal.